Música Gente, olha só, os tampos estão chovendo aqui no meu orquidário Olha só, gente, está chovendo muito Eu estou aqui com o meu celular filmando, gente Vou deixar a chuva para vocês verem Olha aí o tanto que está chovendo, gente No meu orquidário, eu estava mexendo ali Gente, olha aqui, está chovendo aqui no meu orquidário Agora a chuva melhorou um pouco Mas olha como é que minhas orquídeas estão aqui na chuva, gente E elas gostam da chuva, tá? Elas amam, gente Elas amam a chuva É claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado Quando chove muito, né? Agora em tempos de chuva, sim A gente tem que ter cuidado Por causa que, né? Pode aparecer as raízes e tal Mas eu nunca tive que trocar elas de lugar Elas ficam aqui, ó Tem esse sombrite aqui, ó Mostra para vocês Está chovendo, gente, ó A chuvinha está caindo, tá? Aqui eu tenho as falenópsis Minha falenópsis está aqui Aqui também, ó Eu tenho essa outra falenópsis Olha, ela está linda Está com a arte floral aqui, ó Mas já está precisando cortar, tá, gente? A gente roda aqui o fofo aqui, ó Está precisando cortar já Oi, gente Olha, agora passou a chuva, tá? E olha só para vocês verem como que elas estão Elas estão bem molhadinhas E elas gostam, gente A chuva faz com que elas brotem, sabe? Faz com que elas desenvolvam novas raízes Fortes e bonitas Ajudam muito A água da chuva Ela é muito boa, sabe? E tanto que, às vezes Quando algumas falenópsis Igual aqui não tem falenópsis, tá? Aqui só tem as outras Que elas são mais resistentes Porque a falenópsis Ela é mais sensível, tá? Olha que linda Você fica abrindo os botões A falenópsis, gente Elas são mais sensíveis Então eu não deixo elas aqui, não Até por causa, né? Aqui O sombrite não é 180% Então pelo excesso de luminosidade As folhas ficam amareladas Então eu deixo elas ali na sombra Acho que eu mostrei lá pra vocês E algumas ficam dentro de casa também, tá? E aí Algumas pessoas sabem o que elas fazem? Eu até coloco Eu, por exemplo, né? Eu faço isso também Eu coloco Quando começa a chover Eu coloco as falenópsis Pra tomar chuva, tá? A gente tem que ter cuidado Porque agora com o amor, né? É verão Ui! Deu um pingo aqui, gente Deu um pingo vindo na tela do celular Ai, ai Aqui É Foi do sombrite ali Que acumulou água Deu um pingão aqui É Então é Né? Coloca pra tomar água E assim Pra tomar água da chuva E é muito boa Sabe? Faz Ajuda a brotar Nossa, você tem que ver É excelente Gente Ó Um brotão novo Lindo De bonito Olha só Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês Ó Só que ele tava pequenininho ainda Ó Tá? Esse daqui, ó É um cake De um lendão Óbrio Ó Tá grandão E aqui Tá começando A sair uma raizinha Olha aqui embaixo, gente Outro cake Olha aqui Que tudo Outro cake Pepe Que de títulos Vocês tão vendo? Ó Lindo, 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 lindo Elas amam a chuva, gente Ó Olha esses cakes enormes Nossa, gente Que tudo Tá quase, quase na hora De eu replantar eles Olha só Que linda Essa epidembro Tá? Tá maravilhosa Gente As orquídeas amam a chuva Tá? É claro que Tem que ter aquele cuidado Porque se chove demais Tem muita umidade Já viu, né É um lugar Assim Propício pra fungos Então a gente tem que tomar Cuidado E ficar atenta Eu tive até uma orquídea Com fungos Eu até fiz um vídeo Mostrei pra vocês Tá? Então assim A gente tem que ficar atento Porque começou esse período Assim de chuva Né? A gente tem que ficar atento Prestar atenção Eu nunca tive que mudar Tá? Já são três anos Então assim Eu nunca tive que tirar Minhas orquídeas daqui Elas sempre ficam aqui Tá? E assim Eu nunca tive problema Assim De perder orquídea Por causa disso e tal Né? Então assim Eu espero que Esse ano também Eu não tenha que retirá-las daqui Porque elas já estão acostumadas Isso daqui Tá? Então ó Essa daqui É a minha Oncídeo Chuva de ouro Né? Essa daqui É a Denfal Essa daqui É a outra Oncídeo Chuva de ouro Tá? Essas daqui São Dendóbrios Aqui eu tenho Outro Oncídeo Aqui ó Essa é do tronco É o Outro Oncídeo Tem a Epidema Então são orquídeas mais resistentes Né? Assim Não são tão sensíveis Igual a Falenopsis Tá? Então Olha só gente Que lindo Olha isso aqui Que show Eu tô apaixonada Gente Com isso aqui Tô amando ela Olha que tudo Que tudo Só que isso daqui Gente Ó É plástico Sabe? Eu tô morrendo de medo Desse negócio Rebentar Gente Eu vou até passar Um aramezinho Aqui por baixo E prender lá em cima Porque olha só gente Imagina se um negócio Desse cai Nossa Deus Não pode não Não pode Não pode Nem pensar Tá linda Eu vou mostrar Outra flor pra vocês Que eu acho Maravilhosa também Olha só gente Que linda Essa planta aqui Ó Tá? Ela tá até caída Assim gente Ó Por causa Que tá pesada Aqui ó Olha aqui Que linda gente Mostrou pra vocês Olha que arraso Ó Tá maravilhosa Vou pegar aqui Com cuidado Porque minha mãe Teu um filme Dessa planta Olha que linda Ela trouxe lá da roça Tá maravilhosa Gente Linda 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 Aqui ó Tem outro Galinho Aqui também Ó Tá muito bonito Gente E assim Quando começa a chover As plantas agradecem Que é tudo linda Tudo bonita Eu coloquei Eu coloquei Esse cano Aqui pra escorar Esse galho Aqui Porque ele tava caindo Pra lá Aqui também tem Outra escora Só que é uma madeirinha Tá? Porque ela deu muita flor As galhas Ficou muito grandes Então Acabou caindo Gente Mostrar pra vocês Outra porta Olha aqui Gente Minha roseira Linda Essa daqui É a cor de rosa Né? É uma roseira É uma rosa rosa Olha aqui Tudo Ela gente Tá maravilhosa Também Aqui perto dela Tem uma Epidembro Também Tá vendo? Porque eu coloquei Elas tudo aqui Juntinhos Olha só E aqui gente Bem junto com esse vaso Aqui ó Nasceu esse Esse beijinho Né? É um beijinho Dá bastante Olha só Esse daqui ó Tem um cravo Olha que lindo Muito bonito E essa daqui É a minha suculenta Gente Olha 11 horas Né? Eu ainda tô organizando Um lugar pra colocar elas Porque eu quero separar Colocar essas suculentas De uma parte Isso daqui É um mato Mas eu acho que ia ter remédio Né? É remédio? Eu acho que Não sei Esse remédio Por hoje é só Tá bom? Um beijão É pra vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau